Olá, aqui é o Victor Palandi e seja muito bem-vindo ao Blog Que Vende. Esse é o nosso treinamento focado em mostrar como monetizar blog, que vai muito além do Google AdSense. Então vai muito além de você usar a publicidade do Google, ganhar uns centavos por clique e assim tentar fazer uma boa grana. Isso funcionava muito lá atrás. Ainda funciona bem, vamos dizer assim. Por quê? O Google AdSense funciona com base no Google Ads. O Google Ads é onde você faz um anúncio, então tem bastante anunciante, tem bastante gente dando dinheiro para o Google e o Google repassando isso para os publishers. Porém, para os afiliados, quer dizer, desculpa. Porém, o que acontece é o seguinte, hoje em dia mudou muito o algoritmo do Google. Então se antigamente tinha bastante espaço para pequenos blogs, um SEO ali meio feito mais ou menos, mais agressivo e que dava certo, hoje em dia não. Hoje em dia a primeira página do Google, ela costuma ser recheada de portais, sites com grande autoridade, jornais, revistas, sites do governo. Então, pequenos blogs, pequenos sites foram perdendo espaço para grandes portais, para grandes sites. E isso que acontece? Isso traz de ruim a competitividade. Por quê? O que acontece? Você vai ter que lutar contra portais, sites, empresas, UOL, que já tem muita gente produzindo conteúdo, muito funcionário, uma equipe muito grande, uma gestão muito forte, entendeu? Então, é uma briga às vezes desumana. Então, se antigamente era mais fácil você conseguir ranquear, você conseguir ter o seu espaço, hoje em dia já se torna muito complicado. Então, hoje com menos visitas, você precisa fazer mais dinheiro. Como assim? Antigamente, assim, para você ganhar dinheiro com o Google AdSense, você precisa de muito tráfego. Por quê? Muito tráfego, muita gente entrando, muita gente clicando em anúncio. Então, antigamente você até conseguia bastante tráfego, ou então você tinha bastante site que gerava um pouquinho de tráfego em cada um, no volume total, dava um bom montante. Hoje em dia, a gente busca mais visitantes de qualidade, e com esses visitantes de qualidade, fazer dinheiro, monetizar. Então, a gente tem que pensar em outras estratégias que vão além do Google AdSense, porque Google AdSense não funciona para pouco tráfego, ele não é muito rentável. Então, essa foi uma das mudanças que foram surgindo de lá para cá. Então, se lá para 2005, 2006, 2007, Google AdSense se imperava, até 2010, Google AdSense era a galinha dos ovos de ouro, quando teve as primeiras atualizações, aí veio o pinguim, panda, começou o zoológico do Google, as coisas foram dificultando bastante. Então, hoje em dia, a gente tem diversas outras oportunidades de monetização que vão muito além do Google AdSense, e que são até mais lucrativas, que são até mais rentáveis, e que assim você consegue fazer com menos visita, mais dinheiro, que é o que a gente vai estar abordando aqui ao longo do nosso treinamento. Combinado? É isso então, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela confiança, e a gente se vê na nossa próxima aula para falar sobre micronicho. Até já, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palani, estamos de volta, e nessa aula falar sobre a importância do micronicho. Por quê? Criar um portal dá muito trabalho e requer muito investimento, então às vezes a gente entra na internet e fala assim, vou criar um blog que vai falar sobre diversos assuntos, e o que acontece, é que para você falar sobre diversos assuntos, você tem que postar muito. Então vamos pegar o UOL da vida, um Globo, G1, né, você vai ver quanto eles postam, eles postam dezenas, às vezes, sei lá, mais de 100 artigos num dia, em poucas categorias, então eles vão lá na categoria X, é um monte de artigo, não da categoria de categoria, mas um monte de artigo, então é o dia inteiro, por quê? Porque eles têm uma equipe editorial para falar sobre política, uma equipe editorial para falar sobre saúde, uma equipe editorial para falar sobre esporte, uma equipe editorial para falar sobre, entendeu, internacional, música, entretenimento, então é muita gente para trabalhar, e é assim que eles conseguem ter bastante visita também, bastante retorno, porque como eles são uma fonte massiva de conteúdo, eles conseguem também estar sempre se atualizando, e o Google valoriza isso. Agora, para nós, meros mortais, que vamos escrever os artigos do blog, ou então vamos contratar um freelancer para escrever um artigo por dia, um artigo a cada dois dias, sabe, uma coisa mais devagar, assim, ou às vezes até um por semana, dependendo do tamanho do texto, dependendo da intensidade, da profundidade do texto, então não tem como lutar contra eles. Por isso que, quanto mais nichado for o assunto do blog, maiores as chances de conseguir ter resultado. O que eu digo com nichado, é você pegar um tema muito específico, e você entrar a fundo nele. Então, em vez de ficar postando sobre entretenimento em geral, você postar apenas sobre teatro no Brasil, vamos imaginar. Então, seria um blog focado só em teatro. Então, falaria só sobre atores de teatro, as peças de teatro que vão ser lançadas, as peças de teatro que vão sair de cartaz, entendeu? Então, você consegue, com menos textos, abranger boa parte do tema, por quê? Porque é um tema menor. Ou então, você nichar sobre alguma personalidade específica. Então, um blog sobre o Cristiano Ronaldo, entendeu? Aí, todo dia, posta uma notícia sobre o Cristiano Ronaldo. É um exemplo, né? Isso seria uma ideia de micro nicho. Por quê? Porque dentro do futebol, você está pegando um assunto muito específico para ser expert. Mas dá para pegar isso em diversos assuntos. Por exemplo, um site, em vez de criar um site de saúde, que aí você vai enfrentar o MD, você vai enfrentar o... a minha... acho que é... Putz, tem aquele site grandão, que agora eu esqueci o nome também, que é todo azulzinho, e sempre aparece na primeira página para qualquer coisa que você pesquisa, você vai ter uma grande dificuldade para ganhar deles. Então, se você entrar em uma doença específica, ou então, se você entrar em um grupo de risco específico, um blog só sobre diabetes, você consegue trazer um diferencial. Por quê? Porque a ideia é que você se torne especialista naquele assunto. Que o seu blog seja especialista naquele tema. Então, você tem que falar de diabetes com muito mais autoridade, com muito mais informação, do que qualquer outro site. Por quê? Porque os outros sites falam de diabetes como parte do conteúdo. Ah, tem infarto, tem pressão alta, tem AVC, e tem diabetes. Então, é mais um. Agora, quando o blog é só sobre diabetes, você tem que ser apenas sobre diabetes, e com muito mais qualidade, muito mais profundidade, e conteúdos que não são facilmente encontrados em outros lugares. Então, o Microniche dá essa possibilidade de você conseguir ser melhor do que concorrentes que tenham mais dinheiro. Então, vamos pensar na minha área, como um blog de copywriting. O blog de copywriting, eu vou estar sendo bem específico, vou conseguir trazer conteúdo que diversos outros lugares vão lutar e não vão conseguir fazer, e assim, a gente vai se posicionando cada vez mais e ganhando mais visitas. Você pode expandir isso para qualquer outro segmento, qualquer outro nicho. Qualquer assunto, você consegue entrar no Microniche. Por exemplo, um site só sobre alimentação vegana é um Microniche. Ou então, só sobre um tipo de dieta. Só sobre dieta cetogênica. Ou a dieta da sopa. Vamos imaginar, entendeu? Então, você acaba sendo muito específico. E as pessoas que gostam daquele tema vão te acompanhar, porque vão saber que você é a melhor fonte de informação relacionada àquele assunto. No Instagram, eu sigo um cara que ele se posicionou muito bem como especialista em sono. Então, ele fala muito sobre sono. Ele traz estudos sobre substâncias que melhoram o sono. Ele fala sobre higiene do sono. Ele fala sobre o impacto de dormir mal no ganho de peso. Ele fala sobre o impacto de dormir mal no rendimento do trabalho. Então, ele fala só sobre dormir. Só sobre sono. Só sobre esse assunto. Então, quando você pensa no... Ah, especialista em dormir. Tô com insônia. Vou ver quem? Vai ver ele? O Rafael Genário. Então, você acaba sempre buscando a pessoa que foca mais. Tem outras pessoas que falam sobre a importância de dormir, sobre as doenças, etc? Tem. Mas ninguém é tão específico, tão direto, tão profundo quanto ele. Então, esse tipo de microniche funciona pra tudo. Pra YouTube, pra livros, pra Instagram, pra TikTok, pra qualquer coisa. Então, é isso que eu quero que você traga. Essa mentalidade de não tentar falar de tudo. Ah, eu vou falar de tudo, porque assim eu atraio mais pessoas. Não. O ideal é você atrair menos pessoas, mas ao mesmo tempo, você conseguir fidelizar mais essa galera e você também conseguir rankear melhor no Google, porque você vai ter muitos textos com palavras-chave relevantes para as pesquisas que as pessoas vão fazer. Então, as pesquisas vão ser específicas e você sempre vai ter a cauda longa dentro do seu site. Sempre vai ter aquela palavra-chave mais específica que poucos blogs trabalham o SEO. Fechou? É isso, então. Essa é a importância do microniche. Vai te ajudar bastante aí a ter mais resultados com as estratégias que a gente vai trazer nas próximas aulas. Um forte abraço e a gente se vê em breve. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para a nossa terceira aula. E como que a gente vai usar esse método da melhor forma? Bom, vamos lá. Os módulos estão divididos da seguinte forma. O próximo é venda de infoprodutos como afiliado, então você vai entender como que você pode utilizar-se dos produtos dos outros para ganhar dinheiro. É uma das formas mais rápidas e fáceis, porque você já pega um produto pronto, você já pega uma oferta pronta, você só tem que trazer um tráfego qualificado para a oferta e você vai vender. No próximo módulo, a gente vai falar sobre venda de produtos físicos como afiliado. Então, infoproduto primeiro, agora produto físico, eu vou mostrar algumas dicas, algumas ideias legais para você estar sendo afiliado de produtos que são realmente tangíveis. Acabam muitas vezes convertendo mais, mas também não é uma regra, depende muito do tipo de produto, do nicho, a gente vai explorar melhor isso. No quarto módulo, venda de produtos e serviços próprios. Então, se você quiser se tornar produtor, não só afiliado, também eu vou dar algumas dicas interessantes. E no quinto módulo, a gente vai falar sobre venda de espaços publicitários, de publis, que também dá para fazer um bom dinheiro. Eu já vendi publis, inclusive para a empresa internacional, recebi em dólar. Tenho amigos que vivem recebendo, fazendo uma, duas publis por mês e que dá uma boa grana no fim das contas. No sexto, a gente vai falar sobre vendas de acesso a áreas exclusivas do blog, uma estratégia muito legal e pouco usada no Brasil. E por fim, no sétimo módulo, trazer aí mais algumas ideias avançadas, um pouco mais complicadinhas, mas que também você pode colocar no seu mapa para você fazer ao longo dos meses. Enfim, a gente vai entender diversas formas de você estar monetizando o seu blog, para assim você ganhar mais dinheiro do que se você tivesse que depender do Google AdSense e com muito menos visitas, o que dá também uma pressão a menos, você consegue trabalhar muito mais a qualidade do que o volume. E se você usar essa estratégia direitinho, você consegue replicar para outros blogs e assim você consegue criar um sistema bem legal, um negócio bem forte e sólido. Tá bom? Bom, então qualquer dúvida é só falar, estou à disposição. Bora começar então pela próxima aula falando sobre venda de infoprodutos como afiliado. Forte abraço e até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta agora no segundo módulo para falar sobre venda de infoprodutos como afiliado. Então, essa é uma das estratégias para você usar no seu blog e você vender bastante. Como que funciona? A gente vai falar aqui dos tipos de artigo, falar do funil de vendas que você pode usar, porque não deixa de ser um funil que você vai estar utilizando, você vai entender melhor. Mas agora eu quero falar dos erros que você não deve cometer ao escolher os produtos. O primeiro erro é você focar apenas na comissão. Esse é um erro terrível. Por quê? Porque às vezes vale mais a pena você pegar um produto que dá uma comissão de R$20, mas ele vai vender R$5 por dia e vai te dar R$100 por dia do que você pegar um produto que dá uma comissão de R$80 e vende só um por dia porque a conversão dele é menor, porque a página de vendas dele não é tão legal, porque ele não converte tão bem. Entendeu? Então, às vezes a gente pensa, Putz, olha isso aqui, ele paga mais, eu vou escolher esse. Só que na verdade, isso não deve ser um dos pontos assim, tão importantes. Você tem que pensar mais na taxa de conversão. Qual que vai vender mais? Qual que vai me dar mais grana todos os dias? Aqui ele vai me dar comissão boa, o preço é mais salgado, mas será que vai converter mais para a minha galera? Será que o pessoal vai se sentir convencido com essa página de vendas, com essa autoridade? Então, você tem que analisar muito mais do que somente o quanto de comissão que a pessoa vai te pagar. Tá bom? Outro erro que algumas pessoas cometem também ao escolher um produto para se afiliar é olhar a questão do material que o produtor oferece, o suporte, grupo no WhatsApp, sendo que na verdade a única coisa que importa é se a página de vendas converte ou não. Esse é um ponto. Afiliado profissional não liga para a FruFru. Ah, vai ter um grupo no WhatsApp para você interagir com a gente e tirar suas dúvidas. Você vai receber imagens para você divulgar. Não, isso aí pouco importa. Entendeu? Isso aí é tudo FruFru, tudo extra. Você tem que pensar no óbvio, no arroz com feijão. A página de vendas é boa? A página de vendas converte? Sim, então eu vou divulgar. Não importa se o produtor está viajando, se o produtor está largoso, não importa, entendeu? Desde que converta e não dê reembolso, é esse que é o seu trabalho, o seu papel como afiliado para você manter a sua comissão, ok? Por quê? Porque a plataforma faz o trabalho certinho. Então, aí não tem como, aí não vai agir de má fé porque a plataforma vai estar lá. Então, se gerou o cookie pelo seu link e a pessoa comprou, você vai receber a comissão. Então, não precisa de uma atuação do afiliado, do produtor. O produtor não precisa ser um produtor presente, não precisa ter grupinho no Telegram, ficar mandando informaçãozinho, fazendo ranking, sabe? Isso é muito mais coisa de ego, de uma busca meio falha, né? de, ah, eu quero ganhar o prêmio. Se você ganhar dinheiro, você vai poder comprar o prêmio e vai poder comprar muitas outras coisas. Então, não é uma necessidade, entendeu? Você tem que focar na conversão, é isso, esse é o ponto principal. Outro erro também que você deve evitar de toda forma é você pegar um produto e você ficar com ele como se fosse um time de futebol. Então, assim, cara, o produto está indo mal, o produto não está convertendo, larga o produto, você não tem qualquer tipo de, ah, você não deve nada ao cara, você não deve nada ao produtor, você não deve nada ao produto. Não está vendendo, surgiu um melhor, surgiu um que converte mais, troca. Ou então, coloca dois e deixa os dois bater lá dentro, ah, quem vai ganhar, quem vai vender. Tanto faz, você vai estar ganhando comissão de qualquer jeito, entendeu? Então, para o afiliado, não existe essa de, ah, eu gosto mais do fulano ou eu gosto mais da Hotmart do que da Monetiz, eu gosto mais de não sei o que que plataforma, você tem que gostar mais do que coloca dinheiro no bolso. É isso. O afiliado, ele é, ele é focado só em resultado. Por isso que, não dá para você confiar muito em afiliado e está tudo bem. Isso faz parte. Afiliado é como se fosse um mercenário. Está dando dinheiro? Está funcionando? Está bom, está continuando. Parou de funcionar, tem outro dando mais dinheiro? Ele troca de time. É assim que tem que ser a mentalidade de um afiliado. Que afiliado, ele joga por si. Ele joga pelas ofertas que converte, e é papel do produtor convencer o afiliado a ficar, dar condições melhores, se vê que o afiliado vai sair por outro produto e dar uma comissão melhor. Então, aí o produtor tem que fazer o papel de segurar o afiliado. Porque o afiliado mesmo não tem qualquer tipo de obrigação de ficar com um produto só ou ficar com aquele produto para sempre. Beleza? Então, não focar só na comissão. É você olhar o todo, que às vezes um produto dá uma comissão menor, às vezes vende mais e isso compensa. É você também olhar a questão de página de venda somente, não ficar focado se tem grupinho no Telegram, se tem rankingzinho, se tem coisa assim, isso não importa. E também você não tomar um produto com um time de futebol. Se está ruim, você troca. Se não está dando certo, se tem um produto melhor, você coloca junto, entendeu? Então, é isso. assim, você foca só no seu resultado. Beleza? Outro ponto também muito importante para a gente fechar aqui é você olhar se o produtor também não tem uma sequência, se ele não tem um funil, se ele não tem uma estratégia mais também bem desenhada. Por quê? Às vezes, se é um produtor profissional mesmo, se é um cara ligeiro, ele sempre coloca um upsell na página seguinte. E se você ganha também a comissão sobre o upsell, você vai estar também maximizando o seu ganho. se o link de afiliado dele é um link de afiliado de vitalício e ele tem outros produtos no funil, por exemplo, ele tem uma assinatura, você vai estar ganhando sobre todos os meses da assinatura. Então, é também olhar o profissionalismo do produtor em relação ao funil, em relação à sequência do negócio. Mas isso eu vejo mais como uma segunda parte, entendeu? O foco é você evitar esses três erros. Você analisar se existe ou não uma sequência, se existe ou não um upsell, um downsell, isso é mais um bônus, beleza? Aí, isso é uma forma de diferenciar um produtor de outro. Mas, se você evitar esses três erros que eu coloquei aqui, você já vai conseguir dar um grande avanço em relação aos afiliados iniciantes que ficam batendo a cabeça aí de besteira. Combinado? Qualquer dúvida, então, só me chamar, estou à disposição. Um forte abraço e até a nossa próxima aula para falar sobre os tipos de artigo. Até já, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palange, estamos aqui de volta em nossa aula. Vamos analisar os tipos de artigo que não podem faltar para você vender muito infoproduto como afiliado, tá bom? E o primeiro tipo de artigo que sempre funciona é você apelar para curiosidades. Então, aqueles famosos clickbaits, por mais que às vezes eles sejam chatos, a gente enche o saco, fala, putz, mas tem que clicar aqui só para ver o que vai ter, beleza, mas funciona, esse é o problema e é por isso que as pessoas fazem. Se não funcionassem, os blogs parariam de fazer, mas como dá certo, continuam fazendo. Então, clickbait, você pela curiosidade acaba clicando, entrando e muitas vezes você se interessa pelo infoproduto. Como que você pode fazer um link? Vamos dar um exemplo. Vamos pegar, essa mulher emagreceu 20 quilos apenas utilizando essa incrível receita. aí você, putz, você quer emagrecer, você pensa, nossa, que incrível receita é essa? Aí clica. Quando você clica, aí claro, no artigo explica lá qual que é essa incrível receita, trabalha essa curiosidade e no fim fala, para mais receitas ou essa receita completa você encontra no ebook receitas para emagrecer. Então, você faz o link para a pessoa ir conhecer o produto, entendeu? Então, você trabalha a curiosidade fazendo um link para o infoproduto que você quer vender como afiliado. outro tipo de artigo que funciona muito bem é também artigo de pesquisa, de dados, tá? Ele é um pouco mais racional, então é o contrário da curiosidade. A curiosidade é totalmente emocional. A pessoa clica porque ela quer saber e acaba gerando muito um volume bem grande de visitantes, visualizações. Agora, quando você vai para dados, estatísticas, você entra no lado mais racional. Você acaba explicando mais algum tipo de fato, algum tipo de termo, e aí a pessoa acaba se interessando em conhecer o infoproduto para ter um aprofundamento maior. Então, por exemplo, você pode fazer um artigo de como o Bitcoin valorizou X mil por cento esses anos e o que você pode fazer para aproveitar essa onda. Então, aí no texto, explicar quando o Bitcoin nasceu, tal, aí depois você fala primeiro grande boom do Bitcoin, ele valorizou X mil por cento, hoje em dia ele está valorizando sempre, então a tendência é que ele valorize mais. E se você quer aprender a investir corretamente em Bitcoin, com segurança, tal, confira esse curso completo de criptomoedas. Aí você vai lá e faz um link para o curso. Entendeu? Então, o artigo, ele acaba sendo um artigo muito mais de dados, muito mais estatístico, um artigo mais racional, mas que funciona muito bem para as pessoas que querem fazer uma compra muito mais lógica. Quando você pega uma pessoa na impulsividade, na emoção, funciona bem. Então, dieta funciona bem, ganhar dinheiro fácil funciona bem. Agora, se você quer ir para um lado um pouco mais racional de, digamos, comprar imóvel, então ensinar a pessoa a comprar imóvel em leilão, é bem racional, ninguém é impulsivo de uma hora para a outra e fala, eu vou comprar imóvel em esse leilão. Não tem isso. Agora, emagrecer, sim. Emagrecer, você acorda um dia e fala, vou começar uma dieta. Entendeu? Então, é para você pegar um pouco do espírito. Agora, Bitcoin, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela está pensando naquilo já há algum tempo. Nossa, eu preciso investir nisso e eu não tenho coragem. Eu preciso comprar Bitcoin e eu não tenho coragem. Então, uma venda um pouco mais racional. Então, você tem que pensar no seu micronicho, se é uma venda, se tende a ser uma venda mais racional ou uma venda totalmente impulsiva. Toda venda, a gente fala que é emocional porque você pode trabalhar a emoção na pessoa, você pode trabalhar o copywriting para ela ficar mais, mais seduzida pelo que você vai oferecer. mas também tem tipos de produto que você se dá bem falando justamente de coisas mais lógicas, falando mais de dados e números. Outro tipo de artigo que também casa sempre muito bem é artigo viral de mitos, de quebrando mitos ou então você quebrando o status quo. Então, é você falar que aquela determinada coisa não funciona ou então você falar que aquilo que todo mundo falar que não dá certo na verdade dá certo. É você ir contra a manada, basicamente é essa a estratégia. Então, vamos pensar, vamos pegar agora em tempos de covid, por exemplo, é você trazer alguma coisa que vá contra o que as pessoas estão pregando. É você fazer um artigo, digamos, que máscara não ajuda. Só supondo, tá? Então, máscara não ajuda. As pessoas vão falar nossa, máscara não ajuda? Como assim? Aí eles vão ler o seu artigo. Então, se for um artigo bem escrito, que te ou seja referências, etc., pode ser que você convença algumas pessoas outras não, E aí também você acaba fazendo um link para um determinado infoproduto. Aí vamos imaginar que você vem dar um curso lá que é como se proteger do covid. Entendeu? Então você fala lá, ah, máscara não funciona. E se você quer aprender a se proteger corretamente contra o covid, clique aqui e conheça o curso. Estou dando um exemplo, tá bom? Mas é para você entender isso, é você ir contra o que as pessoas pregam. ou então você fala assim, para você emagrecer você precisa comer mais. As pessoas não vão entender, como assim? Eu preciso comer mais para emagrecer? E aí você explica lá, explica sobre a sua ideia, a sua tese, e a pessoa vai achar interessante se você explicar bem, e depois você fala, então se você quiser conhecer esse método completo, clique aqui e faça parte do nosso treinamento emagrecendo, comendo mais. Aí você faz um link também. Então esse é um dos meus preferidos, porque para você conseguir para você conseguir chamar atenção, você tem que despertar curiosidade. Só que também para você conseguir gerar um interesse, para você mudar a opinião das pessoas, você precisa também desenvolver um texto legal. Então ele mistura um pouco dessa parte emocional, porque você acaba indo para o lado um pouco mais de apelação, você ir contra o que as pessoas acreditam, mas também você trazendo argumentos legais, você trazendo uma visão bacana, você acaba trabalhando um lado racional. E aí você consegue misturar o melhor dos dois mundos. Tá bom? Então esse é um tipo de artigo muito bacana. E por fim, outro tipo de artigo que também dá muito certo, só que esse é o que dá mais trabalho, é quando você faz aqueles guias completos, ou você faz aqueles manuais completos. Então vamos pensar em suplementos. Suplementos então seria como se você fizesse um texto do guia dos 10 principais suplementos do mercado. E aí você faz um baita de um textão destrinchando cada um dos suplementos, destrinchando os principais, whey protein, BCAA, glutamina, ZMA, e você vai falando de cada um, vai explicando, trazendo estudos, etc. E aí você vai fazendo o link para algum curso, alguma coisa que fale sobre um assunto parecido. Entendeu? Então a ideia aqui é você ir para um lado muito mais de profundidade de conteúdo, é você explorar bem, sair um texto longo, às vezes de 2 mil, 3 mil palavras, ou até mais, não é tão incomum assim. Quem usa muito esse tipo de artigo é os Estados Unidos, porque como lá a concorrência é muito forte, até em micronichos, eles perceberam que para se destacar eles precisam fazer textos cada vez mais parrudos. Então os textos que você, se você jogar palavras-chave bem concorridas no Google, você vai perceber que os primeiros artigos são sempre de textos longos, 2 mil, 3 mil palavras, porque são os mais completos. Então tem blog que até cria capítulos, então você clica às vezes num capítulo e ele te joga até para a parte certa da página. Então por exemplo, você clica em creatina, lá no começo do texto, ele vai te jogar para a parte do texto que fala sobre creatina. Então é praticamente um mini bookzinho dentro do blog e funciona perfeitamente bem. Você pode pensar, nossa, mas não é muito longo, as pessoas não leem? Não, as pessoas leem sim, mesmo que seja uma leitura dinâmica, ou então a pessoa só lê as partes que interesse a ela, vai gerar uma boa leitura, um bom engajamento e se o produto que você indicar na esteira dessa leitura for legal, a ideia é que a pessoa acabe se interessando em adquirir. Tá bom? Então explora esses tipos de artigos, são os meus preferidos, porque eles abordam tanto um lado mais explicativo, um lado mais apelativo, você consegue unir os dois mundos e dessa forma garantir aí bastante visita, mas não só isso, mas também mais vendas. Fechou? Então é isso, capricha, um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor, mais uma vez estamos de volta e vamos entender agora a questão de funil de vendas. A gente pensa que funil é só e-mail marketing, é só alguma estratégia específica, mas na verdade tudo é um funil, né? Vamos imaginar que você receba uma lista de contatos de uma empresa, aí você manda para o telemarketing, o telemarketing liga e depois dessa ligação você envia uma carta e dessa carta a pessoa faz uma inscrição. Isso é um funil. Por quê? Porque começou por uma lista grandona, o telemarketing conseguiu ligar para alguns, nem todos atenderam, nem todos receberam a carta, nem todos se inscrevem. Então se você for ver, o negócio vai afunilando em tudo, em uma escola particular, até numa pastelaria, se você for ver também. A pessoa chega, a pessoa chega, chega uns 100 pessoas na pastelaria lá. Das 100 pessoas, elas vão olhar o cardápio e umas 20 vão embora, porque não tem o sabor que ela quer. Aí vai sobrar 80. Nas 80, algumas vão lá comprar, outras não. Entendeu? Então tudo acaba que vira um funil, se você for reparar. São várias etapas que levam para uma pessoa realizar uma compra. E a mesma coisa funciona num blog. Um blog também é uma espécie de funil. A pessoa chegou no seu blog, aí ela lê o texto lá e ela pode realizar outras ações que podem levar à venda do produto que você está oferecendo. No caso aqui, como afiliado, qual que é o funil que eu mais gosto de blog? É um que você, em vez de jogar a pessoa direto para a página de vendas do produtor, você joga a pessoa primeiro para um advertorial. Então a pessoa, ela cai no seu blog por um artigo qualquer. Do artigo qualquer, você joga essa pessoa para uma página explicativa do produto dentro do seu blog e depois dessa página, você joga a pessoa para a página do produtor, a página que você está querendo vender o produto como afiliado. Por que que eu incluo essa página? Você pode pensar, Victor, mas não é mais fácil eu jogar direto para a página de vendas? Assim eu vou vender mais? Nem sempre. Por quê? Porque isso gera uma ruptura muito grande às vezes. A pessoa, ela entrou no blog para ler sobre perfume importado e aí de repente ela gostou e tal, mas ela não tem interesse em comprar um curso sobre perfume. Ela não estava com essa mentalidade, com essa ideia. Se você joga a pessoa para uma página intermediária em que lá você vende a ideia para ela de fazer um curso de perfumes e depois dessa página você joga a pessoa para a página do curso de perfumes em si, a tendência é que não ocorra essa ruptura tão grande. Você vai diminuir o número de pessoas que vão para a página de vendas, mas também vão mais pessoas qualificadas, mais pessoas prontas. Eu falo isso por experiência própria, eu já tive mais de 50 blogs e eu sempre, depois que eu passei a usar essa estratégia, minhas vendas aumentaram. Como que é essa página intermediária? Você pode colocar depoimentos de pessoas que fizeram o curso, você pode falar da importância que é de realizar um curso ou da oportunidade que você viu. Enfim, uma forma de você apresentar, não uma maneira vendedora de preço. Ah não, pague X, custa Y. Você nem precisa falar de valores, nem de condições de pagamento. Você tem que vender a ideia, vender a oportunidade. Falar, cara, imagina você poder fazer um curso de vinhos e aí você vai passar a entender os diferentes tipos de uva, você vai conseguir harmonizar melhor os vinhos com os alimentos. Então alguém vai na sua casa, você já vai saber qual vinho abrir, você vai poder explicar para a pessoa, então vai ser mó legal, porque ela vai se sentir super lisonjeada que você escolheu o vinho de acordo com a ocasião e assim você vai conseguir ter isso e isso e aquilo. É muito bacana, não é? Então se você tem interesse em aprender mais sobre vinhos, eu recomendo você dar uma olhada nesse curso online aqui, ele está com uma promoção incrível e eu indico porque eu já fiz o curso e eu recomendo. e aí você joga a pessoa, então é uma forma muito mais branda de você vender a ideia, porque quando ela chega na página de vendas já com essa sementinha na cabeça, se ela gostar do curso, se ela gostar da página de vendas, se ela gostar da proposta e do preço, ela vai fechar. Então em vez de jogar direto, imagina, a pessoa está lendo um texto lá sobre uva Merlot, aí ela clicou no link lá e jogou para uma página que vende um curso de vinhos, ela não vai entender muito bem, eu estou lendo sobre um tipo de vinho, de uva aqui e de repente quer me vender um curso. Agora se você explica no meio do caminho por que fazer um curso, que você acha isso legal, que isso vai ajudar a pessoa e etc, 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 ela já vai com a cabeça muito mais aberta. Então esse é o meu funil preferido. E eu sempre tento fazer, jogar a pessoa para essa página. Então todos os artigos, eu indico essa página intermediária. Os banners na lateral, eu indico essa página intermediária. Tudo eu indico essa página. Por quê? Porque é lá que vai acontecer o primeiro processo de persuasão. E aí a pessoa se interessa e vai para a página de vendas. Então é um funil. Por quê? Porque mil pessoas chegam no blog pelos artigos. Nessas mil, trezentas vão para a página intermediária. Das trezentas, cento e cinquenta vão para a página de vendas do produtor que você é afiliado. Dessas cento e cinquenta, quinze compram. Então de mil pessoas que entraram no seu blog, quinze compraram. Você pode pensar, nossa, é pouco. Mas imagina que você tenha essas mil visitas por dia e que quinze vendas te dê aí cem reais de comissão. Então você já está tendo aí mil e quinhentos reais por dia de comissão de um curso, de um infoproduto. Entende? Então às vezes parece pouco, ah, mas eu queria que convertesse mais. Eu estou levando mil pessoas e só quinze compram. Você não tem que olhar isso porque isso é um valor negativo. Você está olhando o lado negativo da história. Você tem que olhar o lado positivo que você está embolsando aí mil e quinhentos reais. Entende? Até porque se você pegar de mil pessoas para quinze não é uma conversão tão ruim. É uma conversão de um ponto de um ponto cinco por cento de conversão. Alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo. Um e meio por cento de conversão. E não é ruim. Um e-commerce tem em média de um por cento. Então às vezes a gente quer muito e não temos. Magazine Luiza. Imagina quantas pessoas não entram na Magazine Luiza por dia para as pessoas comprarem. Aí a Magazine Luiza vai ficar triste e falar assim nossa entrou tudo isso de gente e só uma pessoa de a cada cem comprou. 99 pessoas não compraram. Não, lógico que não. Eles estão olhando o volume todo que eles venderam milhões naquele dia. Então é essa visão que você tem que passar a ter com um profissional de marketing digital. Você nunca vai converter 100% das pessoas. Nem 50%. Não existe. É uma taxa absurda. Um, dois, três por cento. Às vezes meio por cento. Eu tenho um projeto que converte 0,3% e ainda assim dá lucro. Então o importante no fim das contas é os seus custos se pagarem e você ainda ter lucro. Fechou? É isso. Então qualquer dúvida é só falar. Bora colocar esse fundo em prática aí para você começar a aumentar essas vendas. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo módulo. Até já. Tchau, tchau. Você pode usar curiosidade. Então a pessoa perdeu 20 quilos usando essa única técnica maravilhosa. Aí a pessoa fala uau, que única técnica é essa? E ela vai clicar para ver e lá você fala que é uma técnica utilizando um produto lá que você aperta a pele e enfim, você ativa as áreas do seu corpo ligadas a queima de gordura. Tipo um estilo Polishop. Eu tenho certeza que você já viu Polishop. Eu acho que é um ótimo um ótimo parâmetro para a gente. Por quê? A Polishop é a empresa que vende produto físico no Brasil que mais usa de técnicas de persuasão, de copy, coisas que o marketing direto ensina desde o início do século de 1900, né? 1910, ali. O Claude Hopkins. Toda aquela galera já falava isso e a Polishop é uma das poucas empresas que é tão agressiva nisso e é por isso que tem tido ótimos resultados aqui no nosso mercado. Então, estilos de artigo com curiosidade, com textão, com dados e estatísticas funcionam, mas para produto físico específico você também pode incluir alguns que são mais interessantes. Como, por exemplo, você fazer um artigo focado em como aquela determinada em como aquela determinada tecnologia ou então em como aquela determinada combinação aquela fórmula muda a vida das pessoas. Então, se é uma tecnologia por exemplo que diminui celulite aí você explicar o porquê daquela tecnologia você abordar o que está por trás da parte científica daquilo então a pessoa vai falar caramba muito interessante isso é interessante como isso ajuda a tirar celulite e aí você faz o gancho e existe uma calça essa calça ela tem essa tecnologia e vai te ajudar a eliminar celulite clica aqui para conhecer a calça. Então, você consegue fazer um link fácil quando você fala sobre o mecanismo único do produto. então vamos imaginar que aquele suplemento alimentar emagrecimento ele tem uma combinação de vitaminas e minerais e diuréticos naturais que secam rapidinho. Aí você fala sobre essa combinação como essa combinação interage e faz com que você perca 3 quilos em 5 dias a pessoa vai falar caramba que interação interessante né como que eu encontro essa fórmula? Ela vai se questionar aí você fala então se você quer ter acesso a essa fórmula basta clicar aqui embaixo porque a empresa X criou o único suplemento no Brasil que utiliza dessa fórmula maravilhosa patenteada etc. Entendeu? Então você consegue falar sobre o que aquele produto tem de especial e quando você fala isso você deixa a pessoa querendo o produto sem ela saber ainda que existe o produto. Beleza? Outro tipo de artigo muito bacana é quando você traz um terceiro para falar sobre o produto só que você ainda não fala exatamente do produto. Então, por exemplo como se eu trouxesse como se eu trouxesse um nutricionista fizesse uma entrevista com o nutricionista falando sobre sobre os termogênicos ah, então termogênico para que serve? como funciona? etc. O nutricionista pela autoridade dele ele vai deixar o artigo muito mais rico então, beleza ele vai explicar o que é termogênico a importância para que servem os benefícios porque ajuda a emagrecer e tal. Depois que a pessoa terminar de ler você pode fazer o gancho fazer justamente a indicação olha a gente indica um termogênico incrível no mercado que tem comprovação científica que eu já utilizei para perder peso etc, etc, etc clique aqui para você conhecer esse suplemento termogênico então você usa um artigo baseado em uma autoridade então você pode trazer nutricionista médico engenheiro vamos supor que seja um produto físico que, sei lá de massagem é um negócio que você coloca na pele ele massageia profundamente e libera os pontos de tensão vamos supor então você pode trazer um fisioterapeuta e falar sobre o que são os pontos de tensão por que eles se formam qual que é a importância de você soltá-los para você ficar mais tranquilo mais relaxado e aí o fisioterapeuta vai falar e no fim você diz assim olha, se você quer ter isso em casa se você não consegue fazer massagem liberação miofacial em consultórios e clínicas não tem dinheiro você pode ter essa máquina de 30 reais que você encosta na pele aí você, claro pode colocar até um vídeo zinho dele funcionando e faz o link para vender esse produto físico como afiliado então esse tipo de artigo eu acho incrível também porque aí você está usando justamente a ideia de pegar a autoridade de um especialista para transmitir para o produto sem necessariamente você falar do produto ou seja não é que o nutricionista está falando da cápsula em específico está falando do efeito termogênico e aí você diz essa cápsula tem efeito termogênico então está tudo certinho está tudo alinhado ele não está indicando o produto ele só está falando sobre o benefício do produto que você vai indicar depois fechou? outro ponto legal também que você pode você pode trabalhar é mostrar antes e depois artigos com antes e depois funcionam muito bem dependendo do segmento principalmente quando é a área de estética de saúde e tudo mais antes e depois então você coloca várias imagens várias coisas e todo mundo vai ficar curioso o que essas pessoas fizeram o que aconteceu e aí você explica elas fizeram isso aconteceu isso ela usou isso eu consegui conversar com ela e ela me disse que isso levou 3 semanas e aí todo mundo vai ficar maluco nossa eu quero ter esses mesmos resultados aí no fim você indica olha se você quiser ter esses mesmos resultados você precisa conhecer a linha a Care da empresa X e assim você vai ter o melhor cuidado com a sua pele clique aqui e aí você faz o gancho para o produto tá bom? então prova social autoridade funcionou super bem e você também falar sobre o produto sem falar sobre o produto que é o caso de você explicar a tecnologia do produto explicar porque aquela tecnologia é incrível e quando a pessoa se convencer disso aí você fala ah ó e coincidentemente esse produto tem essa tecnologia entendeu? porque aí você já vendeu uma ideia para a pessoa ela já vai ter comprado o produto sem ela perceber porque quando você já fala do produto direto acaba que ela cria uma resistência porque ela vê que é venda é como se o nosso cérebro criasse um um alarme e falasse opa tentativa de venda tentativa de venda tentativa de venda né? aquele bloqueio quando a gente vê um vendedor então se você começa de uma forma muito mais educativa muito mais de entretenimento de conteúdo ela não vai ativar isso então as informações vão passar muito mais fácil pelo cérebro aí quando ela já comprou a ideia de uma forma muito mais natural aí sim você fala do produto porque aí ela já vai estar muito interessada emocionalmente para ela para ela ligar esse alarme e acabar fugindo do seu site não ela vai querer conhecer e aí vai ficar com vontade de comprar beleza? então é isso utilize desses artigos você vai perceber como a conversão vai ser bem alta e você vai vender bastante te vejo então na próxima aula um forte abraço e até já tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandes estamos de volta e um problema muito comum que eu vejo de afiliados de produtos físicos principalmente produto digital também mas físico como o físico costuma ter uma taxa de conversão maior hoje em dia tem mais afiliado de produto físico do que de produto digital então a concorrência tende a ser maior também e mais afiliados profissionais vendem produtos físicos o que significa que a concorrência não só é maior mas como é também mais qualificada então se você usa a mesma coisa que todo mundo você acaba caindo no mesmo saco e aí você perde um diferencial você perde uma vantagem que você teria sobre os outros porque pensa para o cliente para ele tanto faz se ele vai comprar de você se ele vai comprar do site oficial se ele vai comprar de qualquer lugar ele só quer entrar no site lá comprar e receber na casa dele então é indiferente o que você tem que fazer para se sobressair é alguma das estratégias que eu trouxe aqui a primeira é você poder criar a sua própria página de venda você pode ver com o produtor se ele libera para você o link de checkout como afiliado aí o que acontece você vai criar a sua página de vendas você vai fazer a página de vendas do produto do cara mas com o jeito que você quer e por que isso é legal? porque você tem uma página diferente às vezes pode até melhorar a página que é do produtor você pode colocar outros tipos de informações você pode fazer de um jeito que se destaque e aí você vai conseguir ser diferente do resto de todo mundo é como se tivesse um monte de pintinho assim no chão e o seu fosse vermelho todos são um pintinho amarelo o seu é vermelho você vai se destacar todo mundo vai por que ele é vermelho e vai querer dar uma olhada então é a mesma coisa a página de vendas então é você quebrar o padrão colocando algo de diferente ou é você às vezes incluir olha a outra estratégia incluir um bônus próprio então se a pessoa comprar pelo seu site ali ela vai receber mais três ebooks gratuitamente então quando a pessoa comprar as cápsulas comprar o produto físico lá o gel o que quer que seja ela vai receber mais três ebooks que ela só vai receber se ela comprar com você então é mais um benefício essa que ela vai ter de estar adquirindo ali então você já está se destacando dos seus concorrentes afiliados e você pode incluir esses bônus na página se você puder criar a sua própria página e para isso o produtor precisa permitir então você pode conversar com ele para criar isso se a sua venda como afiliado for com autoridade ou seja se você for especialista naquele assunto e você quiser vender um produto relacionado àquele assunto você pode até mesmo pensar em uma forma de parceria você por exemplo tirar fotos com o produtor você fazer uma entrevista com ele presencialmente você tentar explorar a imagem dos dois como uma só porque se a pessoa confiar em você ela vai acabar confiando no outro de tabela e aí as chances de você vender mais como afiliado também aumentam essa estratégia é um pouco mais um pouco mais complicada porque o produtor precisa confiar em você você precisa querer colocar o seu rosto na jogada os dois precisam morar próximo ou então você tem que fazer uma viagem de avião para ir até onde ele fica para fazer as fotos aí vai ter um custo extra então é uma estratégia um pouquinho mais complexa mas se você pensar num negócio com médio e longo prazo compensa bastante outra possibilidade é você conseguir um preço diferenciado isso aqui não é tão comum de acontecer porque o produtor raramente ele vai querer criar alguém que consiga um preço mais barato do que os outros afiliados mas quando essa estratégia é válida quando você conseguir provar para o produtor que você vai levar um grande volume de gente então aí nesse caso ele vai acabar querendo o volume de vendas e vai te dar um extra ali no bônus então ele pode criar por exemplo um cupom seu cupom com seu nome que dá direito a 10% de desconto aí você fala cara entra aqui no meu site e coloca esse cupom e aí você vai acabar tendo vendas por esse cupom ele vai conseguir também saber todas as vendas que você fez e assim vocês podem criar uma parceria que vai muito além de ser só afiliado mas de fato uma parceria comercial só que para ele querer te dar um cupom para ele querer te dar um desconto alguma coisa extra ele vai precisar confiar também que você vai vender o produto que você tem bala na agulha senão para ele não faz sentido se você vender um produto por semana ele não vai falar assim ah não vou criar um cupom não vou dar um desconto para ele sendo que ele vende pouco entendeu é você ter que apresentar para ele um plano legal de vendas um plano legal de negócios para ele acreditar no seu potencial e assim ele te dá também um incentivo a mais e por fim é você também pensar em formas de criar conteúdos junto com ele eu falei da entrevista presencial que você pode fazer pode ser live também que vocês podem realizar por meio do Instagram e nessas lives você claro usa seu link de afiliado eu já fiz bastante isso eu fiz lives com vários afiliados dos meus produtos e cada live o afiliado colocava o link dele então estava tranquilo cada live um afiliado ganhava dinheiro da venda que ele trazia como o público era dele e também um pouco meu não impactava não influenciava os outros afiliados então todo mundo tinha a sua oportunidade de fazer a venda então essa é uma estratégia bem legal também para você conseguir se destacar dos outros concorrentes e você também criar um diferencial e você assim vender mais a média e longo prazo bom qualquer dúvida então só me falar bora trabalhar um forte abraço e até a nossa próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos de volta e outra ideia muito legal para você criar um calendário editorial para o seu blog a partir de um produto físico que você vende é analisar a página de vendas desse produto físico esse é um das melhores estratégias que tem é a que eu mais gosto e mais recomendo por quê? porque tudo que você puder falar no seu blog que tem a relação com o produto que você vende como afiliado faz aumentar a conversão então eu vejo muito afiliado às vezes falar de assuntos assim um pouco fora do mercado um pouco fora do segmento tentando fazer um link mas que às vezes não faz ali muito sentido então por exemplo sei lá o pessoal tem um artigo como economizar dinheiro e aí lá indica a pessoa um curso de investimento na bolsa de valores pode até ser que exista um link ali beleza a pessoa economiza dinheiro investe ganha mais dinheiro ok só que você entende que é um link um pouco mais trabalhoso porque às vezes a pessoa só quer economizar não quer investir agora o público que vai ver um artigo de análise de ações provavelmente ele já investe na bolsa ou quer investir então ele é um público muito mais quente então esse é o ponto é você entender que quanto mais quente você pegar o público maior vai ser a sua taxa de conversão então se você puder falar nos seus artigos sobre o que o produto que você vende fala, tem você vai conseguir fazer uma ponte muito mais fácil por exemplo vamos imaginar que você entra na página de vendas de um multivitamínico multivitamínico ele tem lá vitamina B1 B2 B3 B4 B5 ele tem vitamina C vitamina E vitamina D vitamina K enfim tem um monte de coisa aí vai para os minerais aí vai ter um pouquinho de ferro um pouquinho de cálcio um pouquinho disso um pouquinho daquilo beleza é que acontece se você fizer por exemplo artigos sobre vitaminas B quais são as vitaminas B que tem que existem para que serve cada uma dessas vitaminas vitamina C para que serve como funciona e tal e você sempre fizer um link se você não tem vitamina C o suficiente se você quer suplementar conheça esse multivitamínico se você não ingere vitamina B o suficiente suplemente conheça esse multivitamínico entendeu vitamina D vitamina D hoje é a vitamina que as pessoas mais tem deficiência no Brasil praticamente 90% das pessoas tem deficiência de vitamina D claro 90% foi um número chutado mas é um número bem alto então por que? porque as pessoas hoje ficam muito fechadas em escritório dentro de casa e não tomam sol então o que acontece é muita gente precisa suplementar vitamina D então se você falar sobre isso falar sobre os riscos da falta de vitamina D que diminui a imunidade então te deixa mais suscetível a ter doenças etc as pessoas vão se interessar e podem comprar um multivitamínico então é você pegar tudo que o produto tem você fazer vários artigos a partir disso vamos imaginar um gel de limpeza para acne vamos supor que você venda esse produto físico um gel de limpeza especial para acne que tem ingredientes incríveis o que você vai ver na página de venda? você vai ver os ingredientes tem lá então sei lá ácido hialurônico ácido glicólico tem vitamina C e aí o que você faz? você faz um artigo sobre glicólico o que é? para que serve? como funciona? beleza se você quer então usar um produto que tenha o ácido glicólico clique aqui e conheça esse gel incrível para acne vitamina C a vitamina C é ótima para pele quando você usa ela direto de maneira tópica ela faz isso faz aquilo se você quer usar um produto que tenha vitamina C de qualidade conheça esse produto entendeu? então você sempre vai indicando os o produto à medida que você vai falando de coisas que tenham relação então você pode falar de todos os ingredientes que tenham nesse gel para acne você pode fazer um artigo sobre a importância de usar um gel para acne antes de você usar um remédio como o huacutan você pode falar sobre a importância da higiene noturna que ela deve terminar sempre com gel aí você vai falar ué mas eu não tenho gel aí você indica o gel entende? então você sempre faz um link sempre faz um gancho dos artigos para o produto mas se você puder fazer artigos que tenham relação direta e forte com o produto vai ficar mais fácil e você consegue extrair muitas ideias muitas muitas palavras-chave muitos temas direto da página de vendas do produto lá você pode pegar os ingredientes você pode pegar os benefícios você pode falar de cada benefício sendo um artigo diferente qual que é a importância de você eliminar os cravos qual que é a importância de você eliminar as cicatrizes que fica de espinha de acne e aí você vai colocando tudo isso lá e aí você vai ter um link muito mais fácil quando você for fazer o gancho fechou? então é isso bora então planejar seu calendário editorial um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula até já tchau tchau Olá que é o Victor estamos de volta no nosso quarto módulo para falar sobre venda de produtos e ou serviços próprios então se você é freela se você tem uma agência ou então se você tem um curso um ebook um livro o momento é agora da gente estar explorando isso tá esse foi o meu primeiro contato assim com o blog que deu certo porque eu abri um chamado victorpaland.com lá em 2000 e 2010 foi 2010 2011 por aí eu abri um blog victorpaland.com e eu comecei a postar conteúdos lá relacionados ao meu mercado que era a freela de redação então era a freela de escrever artigos para blog então como escrever artigos para blog corretamente como contratar um freelancer quanto pagar por um texto de blog eu fui fazendo vários textos relacionados ao meu mercado e naquela época como a concorrência ainda não era tão grande e o meu nicho era bem específico também eu consegui ranquear super bem tinha a palavra-chave que eu estava em primeiro lugar no Google então eu comecei a receber muitos contatos muitos clientes para trabalhar como freela naquela época também não tinha muitos freelas especializados em SEO eu comecei quando era meio mato ainda então eu tive essa vantagem e com isso me ajudou a ganhar bastante dinheiro como freela depois abri a minha agência e consegui continuar aí meu trabalho dentro do marketing digital então eu gosto muito de utilizar esse tipo de estratégia para vender esse tipo de serviço blog funciona muito bem para vender serviços próprios para vender serviços de agência porque quando a pessoa pesquisa algo específico por exemplo quanto pagar por um texto de blog ela está querendo pagar por um texto de blog entendeu então as chances são muito grandes dela querer fechar com você ou então qual fee pagar para uma agência gerenciar meus anúncios ela já está querendo contratar uma agência só quer saber o quanto ela tem que pagar então é um público bem aquecido que não vai ser só um visitante não vai gerar só uma visualização mas vai se tornar um potencial cliente tá e é muito importante que você então aqui entenda o que você precisa publicar o que você precisa fazer para se destacar mais e algumas ferramentas vão te ajudar bastante uma delas é o SEMrush SEMrush é referência quando a gente fala em análise de mercado de SEO então você vai conseguir ver volume de palavra-chave concorrência nível de dificuldade vai conseguir comparar com os outros sites ver a sua evolução vai conseguir criar lá as palavras-chave que você tem que publicar enfim é muito louco a REFS também H-R-E-F-S também concorrente muito forte que você também pode fazer um teste tem o trial eu acho de 15 dias duas semaninhas para você estar conhecendo ou uma semana algo assim mas que já dá para você ter um bom norte também dá para você utilizar outras ferramentas gratuitas como por exemplo as ferramentas do Neil Patel são muito boas para você estar analisando palavras-chave tem umas que você coloca por exemplo do Neil Patel você põe digamos dieta para emagrecer aí ele dá um gerar aí ele começa a gerar várias outras palavras chatas dieta para emagrecer rápido dieta para emagrecer fácil dieta para emagrecer no verão dieta para... entendeu? então ele dá várias sequências e você consegue explorar tudo isso dentro do seu blog aí você joga qual que é o seu nicho qual que é o seu mercado e você vai conseguir ter uma noção outro ponto muito legal dessas ferramentas é que elas podem te dar uma noção do que você deve lançar de produto então se você ainda não tem um produto próprio não tem um serviço próprio mas você quer chegar lá se você primeiro planejar o que você vai postar e você criar um produto que se encaixe exatamente com o que o público está buscando você vai ter chances ainda maiores de fazer sucesso por exemplo vamos supor que você seja designer e você percebeu que tem uma pesquisa muito grande para designer de panfleto só que a concorrência é baixa só chutando então você vai perceber o que? opa olha aí um serviço bom então eu vou focar agora no início em design de panfleto então eu vou fazer vários textos legais sobre panfleto a importância hoje do panfleto a importância do bom design no panfleto design minimalista ou então mais expansivo dentro de um panfleto e assim quanto pagar num designer para fazer um panfleto e eu vou dominar esse micro nicho design para panfleto por quê? porque todas as pessoas que interrem vão ser grandes potenciais clientes imagina que você receba 200 visitas por dia de um site desse parece pouco 200 pessoas só mas é extremamente nichado extremamente direcionado para design de panfleto então a galera ali pelo menos umas 50 vão estar interessadas em conversar com você 30 e aí você vai conseguir fechar bastante cliente por dia então é importante trabalhar essas ferramentas para você conseguir ter um direcionamento não só do que você vai postar no seu blog mas também do que você pode vir a vender e que vai te dar um retorno legal frente à concorrência combinado? então é isso bora usar as ferramentas bora planejar o que você vai postar bora planejar o que você vai colocar de serviço e produto para converter mais um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula até lá tchau tchau Olá aqui é o Victor estamos de volta mais uma aula e mais um conteúdo para você e dessa vez falar de estratégia número 1 que poucas pessoas usam e é muito poderosa é uma estratégia que eu descobri lá atrás quando eu estava com um monte de blog o que aconteceu eu fiz um blog e deu certo aí eu sou um pouco desesperado ao invés de criar um segundo blog um terceiro blog eu já criei os 30 blogs de uma vez depois que eu criei os 30 blogs de uma vez eu criei mais uns 20 então eu tive uns 50 blogs em questão assim de poucos meses e aí muitos blogs começaram a dar errado né então eu comecei a analisar putz por que está dando errado onde eu estou errando e foi muito bom isso na época eu não percebia lógico né eu tinha investido o maior grana em artigo em domínio se você for ver 30 reais de domínio na época 50 blogs eu gastei 1.500 reais só de domínio comecei a ficar olhando o que eu tinha feito de errado e um dos pontos que eu percebi eram a questão das palavras-chave porque quando eu abri o victorpalandre.com se você for ver eu tive muito sucesso tendo vários vários clientes como o Freela porque eu focava muito nessa estratégia que é de palavras-chave de cauda longa com pouca pesquisa então as pessoas elas negligenciam o pouco por exemplo quanto custa um artigo para blog essa pesquisa deve ter sei lá umas mil pesquisas por mês no máximo e aí se você vai olhar e falar assim nossa mil pesquisas por mês dá 30 pesquisas por dia muito pouco eu não vou nem me esforçar para essa palavra-chave e aí o que acontece você vai até de uma palavra-chave que tem mais tem 60 mil 100 mil pesquisas no mês no mínimo um milhão de pesquisas no mês só que se você pegar 30 visitas ali por dia vamos supor que você pega e dá umas 30 mais umas 15 já são 15 visitantes com uma grande capacidade de fechar negócio por quê? porque justamente eles já estão perguntando quanto pagar eles querem pagar eles só querem saber o valor então quando eu comecei a focar em palavra-chave de palavra longa de cauda longa com pesquisas curtas pequenas com pesquisas mais enxutas eu comecei a lutar com menos concorrente e passei a ter visitantes de extrema qualidade que se tornariam clientes e eu comecei a repassar isso para os meus outros blogs então eu tive um blog que era como aumentar os seios naturalmente e ele só focava nisso simpatias para aumentar os seios naturalmente cremes para aumentar os seios naturalmente se você for ver não tem muita pesquisa muita gente precisa mais sobre silicone do que como aumentar os seios naturalmente só que como eu fiz muitos textos para poucas pesquisas acabou que eu tive um volume legal vamos calcular comigo vamos imaginar que cada texto desse dê 10 visitas por dia uma merrequinha só que se você tiver 30 textos desse você vai ter 300 visitas extremamente direcionadas extremamente quentes para o que você vai vender e eu pasme vendia bastante do produto que eu divulgava que era de como aumentar os seios naturalmente era um ebook que eu vendia como afiliado então eu focava bastante nessas palavras-chave de cauda longa nessas palavras-chave de pesquisa pequena outro também eu tinha um blog de perfumes importados e esses perfumes importados eu ranqueei super bem para os melhores perfumes importados como usar perfumes importados onde comprar perfumes importados perfumes importados da China perfumes importados dos Estados Unidos então eu fui fazendo várias palavras-chave também com menos pesquisas que no todo o blog tinha uma média de umas 500 a 600 visitas por dia e praticamente todo dia vendia um produto que me dava comissão de 50 reais então 500 visitantes uma venda 50 reais custava 100 reais o produto ganhava 50 então em um mês eu tirava com esse produto uns 1.300 a 1.500 reais o que era um valor bem bom você pensar na época que eu tinha vários blogs o custo dele era extremamente baixo porque eu já tinha publicado os artigos eu não tinha que fazer manutenção nem nada e também a minha idade também na época para esse valor era bem bacana você levar em conta nessa época o salário mínimo era 400 500 reais já dava dois salários mínimos um pouco mais até então é um tipo de resultado que muitas vezes as pessoas não querem ter mas que é o caminho é o começo de tudo como o meu serviço como o Freela ele já era mais caro porque claro o pessoal fechava 50 artigos eu cobrava 10 conto o artigo eu ganhava 500 reais então 50 artigos 10 reais 500 reais aí fechar mais 50 mais 500 reais fechar mais 30 mais 300 reais então como Freela eu comecei a ter uma renda bem legal e os artigos também nesse blog do Victor Paland eles me davam aí 200 visitas por dia 300, 400 nunca passou muito disso então se você for ver a proporção do número de visitas e o tanto que rendia é uma proporção bem grande então é isso que a gente tem que enxergar se você está tendo poucas visitas mas de extrema qualidade está valendo a pena invista mais nesse caminho comece a criar outros blogs comece a explorar outras palavras-chave com menos pesquisa com menos concorrência porque se você for comendo pelas beiradas você vai perceber que ao longo do tempo você vai estar crescendo bastante uma empresa que fez isso muito bem que eu acho que é referência é a Rock Content a Rock Content era a minha principal concorrente nessa época de agência porque assim eles eram referência e eu ficava um pouco tocado eu falava não eu quero ser a referência não quero que seja Rock Content e aí eu trabalhava duro só que o que eles fizeram foi muito esperto porque a Rock Content começou com o blog lá atrás há muito tempo tem até um podcast deles com o Like a Boss muito legal de ouvir e o cara começou falando de marketing de conteúdo marketing de conteúdo marketing de conteúdo foi comendo pelas beiradas porque não tinha muita pesquisa sobre marketing de conteúdo na época quando começou a se tornar mais popular lá para 2015 2016 ele já estava bem ranqueado ele já estava bem posicionado então ele começou a crescer bem mais com as visitas com o blog dele começou a publicar mais começou a ganhar mais dinheiro começou a produzir mais artigos então ele que já era o líder de uma coisa pequena continuou o líder quando o negócio se tornou grande entendeu? e aí quando ele percebeu que bateu num teto em questão de marketing de conteúdo ele expandiu para marketing digital como um todo então em vez de ele entrar no nicho marketing digital ele preferiu começar pelas beiradas marketing de conteúdo e à medida que ele foi ganhando muito espaço muito território ele falou beleza cheguei num teto falei tudo que tinha que falar de marketing de conteúdo já estou bem ranqueado em praticamente todas as palavras-chave agora eu vou entrar e falar de marketing digital e aí eles começam agora a crescer mais no nicho como um todo nicho grandão e aí eu acredito bastante que a Rock Content vai crescer nos próximos anos beleza? então é isso começar na paciência começar ali pelas beiradas mas também que te traga clientes não adianta nada ter visita e não trazer clientes tem que focar sempre nisso sempre em como fazer o artigo que você está publicando servir de gancho para o produto que você está vendendo para o serviço que você vai oferecer qualquer dúvida é só me chamar um forte abraço então e a gente se vê na nossa próxima aula até já tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandes estamos de volta para a nossa última aula desse módulo e agora vamos analisar algumas técnicas de copy para aumentar a sua conversão no blog e você conseguir trazer mais clientes para a sua agência como o Freela serviço que você presta qualquer um que seja ou então o produto que você tem na sua empresa bom vamos lá primeiro ponto é você criar várias ofertas essa é uma técnica de copy que a gente chama de é de você mudar o ângulo da oferta como que funciona isso por exemplo viagem viagem muitas vezes a empresa o vendedor quando o vendedor é fraco ele fica focando no mesmo ponto ele fala não viaja para lá lá é lindo você precisa descansar é incrível o lugar como é e quando você vê que o vendedor é fraco ele só tem sempre um argumento um ângulo um ângulo um ângulo só que as vezes você não está muito forte naquele ângulo mas se você mudar um pouco a perspectiva as vezes se faz assim viaja faz quanto tempo que você não leva a sua mulher para viajar seu filho essa é uma oportunidade boa de você passar um tempo maior com eles você vive trabalhando aí as vezes por esse argumento a pessoa ela decida viajar as vezes não por ela mas pela família entendeu esse é um pouco de uma técnica de gerar culpa na pessoa então perceba que quando você fica só num argumento você se limita quando você muda o ângulo da oferta você consegue converter mais então isso funciona para qualquer tipo de produto para qualquer tipo de serviço tem gente que por exemplo tem um sistema ele vai vender o sistema e fala não porque esse sistema é rápido esse sistema vai te dar mais produtividade esse sistema vai às vezes a pessoa não quer rapidez não quer produtividade ela é tranquila às vezes ela quer menos dor de cabeça com suporte às vezes ela quer mais facilidade para os funcionários usarem o sistema então se você mudar um pouco o ângulo você vai conseguir abranger mais argumentos e como o produto é seu o serviço é seu você consegue trabalhar isso bem então pega o que você vende e levante todos os ângulos todas as ofertas que você pode fazer olha o meu produto vai fazer isso por você isso por você isso por você só que em vez de você apresentar tudo isso numa página só que é o que a maioria das pessoas fazem coloca uma lista de benefícios você faz vários textos para cada um dos benefícios você faz vários artigos explorando cada uma das coisas entendeu por exemplo vamos supor que você tenha uma agência de intercâmbio e aí você vai ter lá um site um blog que fala sobre intercâmbio no Canadá então você pode ir lá falar sobre a importância de intercâmbio para a parte acadêmica a importância de intercâmbio para a parte profissional a importância de intercâmbio para aprender o inglês ou o francês a importância do intercâmbio para isso para aquilo por quê? se a pessoa quiser fazer intercâmbio pelo profissional você vai ter um argumento se a pessoa quiser fazer um intercâmbio para desenvolver melhor o idioma você vai ter outro argumento se a pessoa quer fazer intercâmbio porque ela tem dinheiro e quer gastar você vai ter outro argumento entendeu? então você não pode deixar de fora você não pode ficar só preso a uma visão só de vendas então é isso é você levantar esses ângulos e você começar a apresentar várias ofertas dentro do seu blog vários textos diferentes várias páginas explicando benefícios pontos de vista diferentes dessa forma você vai conseguir ter uma oferta muito mais poderosa bom outro ponto aqui é você também conseguir traquear por onde a pessoa entrou e você conseguir direcionar melhor essa pessoa de acordo com o seu funil como assim? vamos supor que pegar um exemplo de intercâmbio aí você vai ter vários artigos que não tem nada a ver com venda você vai ter artigos informativos então um artigo falando sobre a culinária no Canadá artigo sobre como tirar o visto de estudante para o Canadá e aí você claro depois faz um seu jabá lá fala que você já ajuda a pessoa quando ela vai fazer o intercâmbio pela sua empresa tal então você consegue por meio de cada artigo direcionar a pessoa para a página de vendas em que você fala especificamente daquele argumento então por exemplo um artigo que fala sobre a importância do intercâmbio no mercado de trabalho aí lá você fala que as empresas gostam de funcionários que tenham intercâmbio porque mostra que eles tem mais visão de mundo piriripororó piriripororó e aí no fim você fala assim e nós podemos te ajudar a deixar o seu currículo mais impecável a criar uma experiência única de estudos no Canadá para você clique aqui e saiba mais informações quando ela clicar em vez de você jogar essa pessoa para uma página de vendas padrão você joga essa pessoa para a página em que você fala sobre o intercâmbio focado nos estudos então os argumentos tudo vão vir focados muito mais nos estudos não tanto no idioma não tanto no na parte de trabalho mas na parte de estudos mesmo na parte de de como aquilo vai ajudar a pessoa a ter mais experiência para o mercado de trabalho como aquilo vai fazer com que o currículo dela fique mais forte e ela consiga agregar mais para as empresas que ela trabalha então você está explorando o ângulo pelo artigo que ela entrou porque ela pesquisou isso no Google para chegar no seu artigo então provavelmente ela está querendo fazer intercâmbio por conta disso então a pesquisa que ela faz o artigo que ela lê já dá um indício da motivação dela para a compra do seu produto e aí você consegue jogar essa pessoa para uma página de vendas que explora mais essa motivação e não que fale da motivação como um todo que fala sobre tudo todos os benefícios do intercâmbio que às vezes pode deixar a pessoa confusa e não ser um argumento tão forte de vendas tá bom então use essas técnicas foque nessa parte mais persuasiva entenda de fato o seu público para saber por que a pessoa quer aquilo porque às vezes o que a pessoa diz não é na verdade o que acontece dentro dela uma pessoa quer emagrecer às vezes ela pode dizer assim não eu quero emagrecer porque eu quero cuidar mais da minha saúde eu acho que é o momento de eu cuidar mais de mim sendo que na verdade às vezes no interior dela não é por causa disso às vezes é porque ela tá com a autoestima baixa às vezes é porque ela tá se sentindo envergonhada só que ela não vai falar porque isso machuca ela só que você como profissional de marketing você como blogueira ali mais na parte de persuasão vendedor você tem que entender de fato qual que é o âmago da questão o que que realmente traz a motivação da pessoa em querer uma mudança a pessoa quer viajar porque é pela sentença de culpa a pessoa quer viajar pelo prazer realmente de viajar ela quer viajar porque ela tá muito estressada qual que é o motivo central do seu público pra querer isso então se você entender você consegue muito mais os argumentos persuasivos e assim gerar mais vendas tá bom qualquer dúvida então me chama tô à disposição e a gente se vê no nosso próximo módulo te vejo por lá um forte abraço e até já tchau tchau Olá Kev o Victor Paland estamos de volta e como negociar corretamente essas questões de público editorial de anúncio publicitário etc bom é muito importante você ter contrato tá é imprescindível público editorial não público editorial pode ser uma coisa muito tranquila a pessoa te transfere te manda o texto você publica não tem muito segredo não é uma uma relação que se perdura por meses então beleza então pode ser muito fácil nesses casos assim era questão de e-mail a empresa mandava olha vou te mandar por Paypal 250 você quer publicar o nosso texto eu falava tá bom aí ela mandava 250 ela mandava o texto eu olhava publicava e já era então é uma é uma relação muito fácil o ideal nesse caso é que pelo menos você se resguarde de de você receber o dinheiro em alguma plataforma que dê pra pra que dê pra não pra não brigar tanto porque às vezes pode ser que ocorra algum erro aí e beleza algum desentendimento tal então Paypal Mercado Pago essas plataformas conseguem fazer esse meio de campo agora se a pessoa transfere pra uma conta bancária vai ser até bom pra você porque não tem como gerar reembolso mas também pode gerar alguma dor de cabeça se ela reclamar de algo e quiser o dinheiro de volta enfim então é sempre bom deixar tudo preto no branco evitar dor de cabeça e receber o dinheiro certinho e já era agora se você tá pensando em alugar espaço publicitário aí é imprescindível ter contrato por quê? porque o ideal é você ter uma certa estabilidade é você saber beleza tô alugando pra essa empresa aqui o espaço nesse site ela sabe que vai ficar sempre ali que o servidor pode cair então ela também tem que estar ciente disso que se o servidor cair você não vai devolver valor nenhum nada só se talvez cair por mais de um dia por mais de cinco dias aí você coloca isso no contrato é importante é importante também colocar uma multa de rescisão se a empresa quiser parar ela tem que pagar uma multa e se ela começar a atrasar você pode você pode entrar com uma ação alguma coisa assim que te resguarde também que vai te dar uma previsibilidade no faturamento esse é o caso do dicas de musculação dicas de musculação era um dos maiores sites de musculação do Brasil junto com hipertrofia.org dicas de musculação ficava sempre no topo e esse meu amigo ele vendia bastante espaço publicitário para a loja de suplemento etc ele fazia justamente isso então ele tinha era interessante porque ele tinha uma renda mensal praticamente garantida ele recebia x mil reais de uma marca x mil reais de outra então juntava ali ele tinha um contrato de um ano então chegava ali para os dez meses ele começava a falar se a empresa aqui ia renovar já começava a conversar se a empresa não quisesse renovar ele já podia ir atrás de outro para colocar no lugar então assim ele tinha uma certa previsibilidade de que se ele fechasse o contrato ao longo de um ano ele receberia x mil reais e isso dava mais tranquilidade para ele investir no blog também investir em conteúdo fazer com que tivesse mais visitas cada vez mais engajamento mais tempo de permanência e coisas do tipo então negocie sempre com termos bem claros que protejam o seu lado principalmente porque eu estou aqui te defendendo então é isso você colocar principalmente se o servidor cair você não vai dar reembolso que o espaço da pessoa é apenas dela vai sempre ficar lá o que pode colocar é cláusula de não concorrência então se outra empresa do mesmo segmento quiser anunciar você não vai aceitar ou então você pode aceitar você pode cobrar um valor a mais para ter essa cláusula se você quiser ser o único do mercado anunciar disso no meu site você tem que pagar um extra também é uma forma de negócio e também é interessante que nesse contrato você coloque justamente coisas que o defendam caso algo de ruim se a pessoa não pagar uma forma de você conseguir se resguardar se a pessoa atrasar também enfim você começar cada vez mais a pensar como um negócio mesmo como uma transação porque pensa comigo uma indústria ela compra peças fecha um contrato anual se a empresa começar a atrasar peças vai começar a atrasar tudo se a empresa entregar peça errada vai também atrapalhar muito e o seu blog não é porque é um negócio online que ele é menos importante do que uma indústria entendeu? hoje em dia os negócios online eles estão cada vez mais ficando fortes estão cada vez mais ficando valorizados se você for perceber as maiores empresas no mundo a Amazon ela não tem loja física a Amazon o maior faturamento da Amazon é com o servidor que é totalmente intangível na internet no caso eles tem lá um monte de torre eles tem espaços enormes mas assim na internet é um produto intangível você contrata um serviço o Facebook é uma rede social o Instagram é uma rede social o WhatsApp é um aplicativo então hoje as maiores empresas são negócios online principalmente as de maior destaque então se você começar a ver enxergar o seu negócio como enxergar o seu blog como um negócio sério você vai ter que começar a se cada vez mais ter cuidado então nesse caso esse meu amigo também tinha um advogado então eu instruía ele na criação do contrato ele fez tudo certinho e assim ele conseguiu criar em cima da marca de fato um negócio que deu bastante tranquilidade para ele ao longo dos anos tá bom? é isso então um forte abraço qualquer dúvida só dá um toque e a gente se vê na nossa próxima aula até já tchau tchau Olá aqui é o Victor Palanjo estamos de volta e vamos analisar agora algumas estratégias para você monetizar tudo e qualquer coisa do seu blog porque é isso dinheiro você ter o blog lá ele é seu você tem que ganhar dinheiro com ele porque ele é um negócio beleza? então vamos lá as pessoas param muito em banner e público editorial artigo patrocinado chega vamos expandir isso aí por exemplo tem a Z aqui para você banner para cada categoria vamos supor que você tenha um site de esportes vai ter a categoria de tênis vai ter a categoria de futebol vai ter a categoria de basquete na categoria de tênis o banner da categoria pode ser raquetes da Wilson aí lá você fechou com uma loja que anuncia essa raqueta da Wilson na página de bola pode ser a Centauro anunciando bola de futebol na página de basquete pode ser outra empresa anunciando tênis tênis de basquete tênis da Nike tênis da Adidas tudo mais beleza então o que acontece você pode se nichar dentro do seu blog os diferentes tipos de anúncio não precisa ser um anúncio global entendeu? não precisa ser um anúncio que vai aparecer em tudo claro se a pessoa quiser ela pode ter mas ela vai pagar mais mas também pode cobrar menos valores mais baratos para cada pessoa pagar por cada categoria específico então imagina às vezes para um pequeno negócio vale a pena ele vai pagar 300 reais para aparecer só numa categoria X do seu site aí você que não ia receber nada está ganhando 300 reais ou seja é um valor legal e ele vai estar pagando só 300 reais para estar num blog que pode trazer clientes para ele às vezes você é um ou dois clientes já paga o investimento então é o tipo de relação que é um ganha-ganha e quanto mais você conseguir nichar a publicidade no seu site também mais barato vai ficar para o anunciante e mais resultado ele pode ter porque imagina o cara entrou lá para ler artigo de tênis ele viu o negócio de raquete as chances dele comprar são bem altas agora se o cara entrou no negócio de futebol para ver notícia lá do Corinthians e viu uma raquete a chance dele comprar é muito menor muito pequena então o anúncio lixado ele também vai gerar mais conversão outra estratégia é você vender também entrevistas como anúncio como publicidade então você entrevistou o fulano de tal a pessoa pagou para você entrevistá-la e nessa entrevista vai fazer merchan do produto da marca dela então você vai receber um dinheiro vai ter um conteúdo legal para anunciar e a pessoa vai receber a divulgação de uma forma mais natural porque não vai parecer um anúncio vai parecer uma entrevista normal só que ela vai embutir lá o produto dela vai fazer um merchanzinho e vai todo mundo sair feliz e ganhando também outro ponto é você ofertar coisas por e-mail então você tem lá o seu site tem a sua newsletter e a pessoa pagou para você mandar um e-mail divulgando uma promoção então você tem um site lá de tênis é específico que fala sobre tênis tênis do esporte e aí você manda lá uma promoção no e-mail olha raquetes na empresa X raquetes na loja X por 50% de desconto a pessoa te pagou quinhentão milão 5 mil 10 mil depende do tamanho da sua base para você anunciar você divulgou para ela aí não importa para você se ela vendeu ou não você recebeu o dinheiro e ela vai receber uma nova leva de clientes então você também pode monetizar a sua newsletter você pode colocar também banner na sua newsletter então sempre vai ter um banner no meio da sua newsletter ou no fim dela ou no começo de alguma marca de alguma empresa ou então newsletter patrocinada por cental e aí todo e-mail vai ter isso e é uma forma também de divulgar a marca ou seja cada cantinho cada lugarzinho você pode transformar em uma fonte de dinheiro enfim o que vale aí é a criatividade é você cada vez que encontrar uma brecha uma oportunidade você monetizar você começar a trabalhar com vídeo então você postar vídeo dentro do seu blog os vídeos podem ser patrocinados também começar todo vídeo com anúncio anúncio não anúncio do youtube anúncio que alguém pagou para aparecer em todo vídeo ou então alguém te manda equipamento você fechou com uma loja lá de equipamentos você sempre fala no início do vídeo agora eu estou usando o microfone que eu comprei na loja audiovisual Brasil entendeu aí eles vão lá te pagam e todo vídeo você fala então é uma forma também de você estar ganhando ali então se você às vezes fatiar você vai ver ganhei 300 aqui ganhei 500 ali ganhei mil ali patrocinador master paga 10 mil e juntando tudo eu tenho uma renda de 15 mil com o meu blog tá mal não tá dependendo das suas expectativas então vai muito do que você está esperando ganhar também o importante é seisão aqui 200 ali 300 ali para espaços que não iam trazer dinheiro nenhum sempre compensam porque um é sempre maior que zero beleza então é isso qualquer dúvida é só me chamar estou à disposição um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo módulo até já tchau tchau Olá aqui é o Victor estamos de volta para mais um módulo dessa vez falar de venda de acesso a áreas exclusivas de blog basicamente é você transformar o seu blog em um produto vamos imaginar que você produza muito conteúdo legal lá só que as pessoas sempre pedem outras coisas gostaria que você falasse disso gostaria que você falasse daquilo gostaria que você desse sua opinião sobre aquilo e você começa a perceber que a demanda do que eles pedem é muito grande você não vai ter tanto tempo para ficar postando isso de graça nem vai compensar então o que você faz você transforma uma área uma parte do seu blog em acesso VIP então só quem vai ter acesso a mais conteúdos é quem pagar então nos Estados Unidos já tem alguns blogs que são assim mais comum lá do que no Brasil sempre né lá sempre é mais na frente do que aqui e aqui ainda é bem fraco isso porque como o blog acabou se perdendo muito deu mais espaço para portal e tal então muita gente foi deixando isso de lado mas compensa muito principalmente por exemplo eu conheço um cara que ele fazia podcast ele fazia uma vez por semana e o pessoal pedia faça mais faça mais faça mais o que ele fez ele começou a fazer de segunda a sexta só que gratuitamente as pessoas só recebiam a segunda e quem pagasse o VIP receberia terça quarta, quinta e a sexta e assim ele conseguiu transformar um monte de gente em assinante para receber mais informações mais conteúdos exclusivos então a ideia é basicamente essa dentro do seu blog é você entregar uma parte gratuita e as pessoas se elas quiserem ter mais conteúdos ou então conteúdos diferentes conteúdos que te dão mais trabalho de fazer a pessoa tem que pagar e isso funciona muito quando você transformou já o seu blog numa marca se ele for um blog assim que a pessoa só acessa pelo Google e acha só pelo SEO isso não vai funcionar tão bem porque para a pessoa assinar um blog ela tem que estar muito ela tem que estar muito engajada ela tem que estar muito contente com a marca com a pessoa entendeu ela tem que querer muito então não é algo que a pessoa vai fazer com impulsividade logo essa estratégia só funciona se você tratar o seu blog justamente como uma parte como um produto mesmo como uma marca que você está criando um público que você está desenvolvendo ali para o assunto bem específico por isso tem que ser um assunto bem específico porque se for muito amplo vai virar portal e portal não tem muita saída esse tipo de estratégia claro a gente vai ver por exemplo o Estadão ele vendendo acesso a todas as matérias tem que pagar acho que 1,50 por dia alguma coisa assim só que é diferente aqui no caso não é você pagar como se fosse um jornal é você pagar para ter acesso a uma área exclusiva onde você vai ter conteúdos que os outros não vão ter gratuitamente para você ter outros tipos de informações então é justamente a pessoa pagar uma assinatura para ter mais de você e para isso ela tem que gostar bastante do seu trabalho tá bom então essa é uma estratégia que eu vejo mais a médio e longo prazo quando o seu blog ele já cresce já se estabelece e não necessariamente precisa ser grande mas ele precisa ter um público fiel porque esse público fiel é que vai se tornar pagante fechou? é isso então qualquer dúvida é só chamar na próxima aula a gente vai ver como operacionalizar isso como transformar isso em realidade até já Olá aqui é o Victor e mais uma vez estamos em outra aula dessa vez para analisar como operacionalizar esse modelo esse modelo de negócio o que você precisa primeiro ponto você precisa se você usa um blog Wordpress você consegue criar uma área de membros dentro do Wordpress e essa área de membros você consegue criar que ela só seja acessada por quem tenha um e-mail e um login então você consegue criar uma área externa dentro do seu próprio blog como se fosse uma parte fora do conteúdo gratuito público onde só quem tem um login consiga acessar já tem até alguns plugins que fazem isso já tem até uma certa facilidade para estar desenvolvendo OptimizePress tem o OptimizeMember que você consegue criar uma área de membros dentro do Wordpress então tem essa possibilidade que está bem tranquila hoje em dia já só precisa ter um pouco de facilidade para mexer com o plugin ficar fuçando ficar configurando ou pagar alguém que faça isso outra opção é programador você pedir para um programador fazer uma área de membros fazer alguma coisa que interligue com o seu blog e você consiga criar essa área você consiga criar essa área ou então se você não quiser fazer dentro necessariamente do seu blog é mais fácil você consegue por exemplo criar um produto na Hotmart dentro dessa Hotmart você cria uma área de membros lá e essa área de membros você coloca o conteúdo então não vai ser bem dentro do seu blog a pessoa vai estar assinando uma área externa vai estar assinando um outro produto mas se isso não te incomodar é uma forma bem mais fácil aí você já paga a taxa para a Hotmart lá e a pessoa assina ela já entra dentro dessa área de membros aí o que você faz dentro do blog você coloca banner link para jogar a pessoa para essa área de membros e lá se ela tiver o login ela acessa se não ela vai para a página de vendas que você coloca dentro do blog explicando o que ela tem acesso sendo VIP e o botão de compra aí beleza você fez sua área de membros então você coloca o conteúdo lá você cria todas as aulas o que você vai entregar de extra não sei se vai ser artigo se vai ser vídeo se vai ser podcast mas enfim o que você achar válido você colocar lá dentro e você cadastra então se o produto tem alguma plataforma de pagamento se você usar área de membros da Hotmart você tem que cadastrar o produto na Hotmart para vender mas se você usar Optimize Members se você usar plugin de WordPress se você usar programador você pode usar qualquer outra fonte de plataforma de pagamento você pode usar Mercado Pago PagSeguro Pagar.me pode usar Hotmart Monetize Eduz AppMax enfim as opções são inúmeras pode usar Pix pode usar só transferência pode usar só Paypal mas aí eu recomendo que você use alguma que ofereça diversas formas por exemplo Mercado Pago você consegue oferecer cartão você consegue oferecer boleto no Pagar.me você consegue oferecer Pix também então é tudo integrado fica muito mais fácil da pessoa estar realizando o pagamento aí ela assinou você consegue gerenciar a pessoa atrasou o pagamento você corta o acesso dela se o sistema não fizer isso automático e assim você vai gerenciando essa galera que vai ter acesso VIP ao seu blog beleza? é isso então qualquer coisa é só falar e na próxima aula eu vou dar três dicas três passos para você vender esse produto com mais facilidade e mais rapidez a gente se vê por lá então tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandri então bora lá vamos ver os três passos então para você vender esse produto com facilidade o primeiro ponto é meio óbvio é você escrever uma carta de vendas você escrever uma página em que você explica esse produto que você vende esse produto as vantagens que a pessoa vai ter em se tornar VIP do seu blog os benefícios que ela vai encontrar o que ela vai receber que os outros não vão receber a facilidade que ela vai ter em cancelar se ela quiser se você quiser cancelar é só me falar não tem fidelidade ou então só vende plano anual aí você explica lá direitinho esse produto essa vai ser a página que todas as pessoas do seu blog tem que cair você tem que trabalhar para as pessoas irem para essa página por quê? porque quanto mais pessoas verem essa possibilidade essa oferta mais pessoas vão se tornar assinantes pagas então os seus artigos tudo você joga para essa página joga o link coloca banner e tal segundo ponto uma outra estratégia legal é você criar séries de artigos e essas séries elas serem incompletas para quem é para quem é público para quem não é assinante então por exemplo você vai analisar sei lá os cinco maiores filósofos da história vamos supor que é um blog de filosofia então você faz um baita de um texto legal o primeiro a pessoa vai ler o primeiro só que ela não vai ter acesso aos outros quatro só os assinantes vão ter acesso aos outros quatro filósofos então se a pessoa ler o primeiro e gostou ela vai ficar meio brava porque ela não vai ter acesso aos outros quatro então ela pode ser que ela assine aí você vai conseguir aumentar a chance então é você escrever série de artigos uma série de conteúdo em que ela não tenha isso de forma completa porque o nosso cérebro ele quer ter as coisas completas por isso que série prende tanto se você for ver série a gente espera muito a próxima temporada porque a gente fica com esse loop aberto na nossa cabeça que a gente não sabe o que acontece então quando tem a próxima temporada a gente vai ter respostas e é isso que deixa a gente tão ansioso então é a mesma coisa na série de artigos na série de conteúdos do seu blog outro ponto também é você fazer citações às vezes então você falar de coisas na parte pública que só quem é pago sabe então a pessoa às vezes vai se sentir meio deslocada e aí você deixa claro né assim ó se você não sabe é porque talvez você não seja assinante lá na área de assinante a gente falou desse tema já então eu já expliquei o que é como funciona aqui eu não vou entrar nesse assunto então é uma forma de a pessoa ela ver e falar assim caramba meu eu tô pegando negócio pela metade né eu não sei o que ele falou antes eu não entendi muito bem eu tô caindo meio de paraquedas por quê? porque ela não é assinante o assinante tem acesso a tudo liberado também outra possibilidade que você tem é fazer testes então testes grátis às vezes a pessoa tem acesso a sete dias grátis dentro da sua plataforma de VIP ou então a pessoa paga um real e tem acesso ao primeiro mês por um real e depois ela paga o valor cheio enfim você pode brincar também com essas possibilidades para você trazer mais assinantes e se o conteúdo for legal se o pessoal valorizar bem eles vão se tornar recorrentes e aí você vai conseguir ter uma um lifetime velho bastante alto que vai facilitar para você criar um negócio sustentável aí imagina você cria uma base legal digamos de não colocar baixo até 100 assinantes a 50 reais já dá 5 mil reais então é um valor bem interessante que você pode conseguir sempre no seu blog que não é nada de outro mundo tá bom qualquer dúvida então só me chamar fico te esperando nosso próximo módulo te vejo por lá até já Olá aqui é o Victor estamos então de volta aí mais um módulo desse nosso treinamento agora vamos para a parte mais avançada tá o ponto aqui é existe uma forma de você ganhar dinheiro todos os dias independente do caminho que é você colocar tudo junto simples assim é um pouco complicado se você for pensar um pouco trabalhoso vai exigir tempo vai exigir às vezes um pouco mais de investimento mas também é uma forma mais segura por que? pensa comigo vamos supor que você venda infoprodutos como afiliado então você faça artigos sobre infoprodutos faz uns 5, 10 artigos lá sobre o infoproduto ao mesmo tempo você também faz uns 5, 10 artigos sobre um produto físico você pode também oferecer seus próprios produtos ou também serviços seus como afiliado ou como serviços próprios quer dizer então você vai ter várias ofertas diferentes de acordo com o artigo que você escreveu você escreveu um artigo sobre receita você vende um ebook você escreveu um artigo sobre massagem você vende um massagiador ué por que você tem que focar em um só? você pode ter várias ofertas nada te limita a isso você então também é ligado muito a receita a massagem a bem estar você pode vender o seu serviço de coaching dentro do blog ou então beleza eu não vou colocar banner de nada todas as vendas que eu vou fazer vão ser por link então você vai ter todos os espaços de banner prontos para você alugar então você pode vender como afiliado você pode vender o seu próprio serviço e você ainda pode alugar os banners para terceiros que não sejam seus concorrentes que não sejam um coach também pegando esse exemplo porque você não vai querer outro coach anunciando também mas que enfim se for uma centauro se for uma empresa assim um e-commerce alguma coisa não tem problema nenhum e aí você pode vender artigos também e se a pessoa gostar muito do seu blog ela pode querer assinar para ter acesso a área VIP em que ela vai ter mais artigos mais informações extras mais conteúdos exclusivos então o que eu quero dizer é um não anula o outro eu ensinei aqui cinco formas de você vender por meio do seu blog de você monetizar o seu blog e você pode usar cinco ao mesmo tempo é só questão de você planejar direitinho entender que vai levar tempo que vai levar esforço que vai levar um pouco de dinheiro talvez se você tiver que contratar um programador se você tiver que contratar um redator freelancer mas enfim o negócio não sai de graça você vai abrir uma padaria você tem que pagar o pedreiro você tem que pagar o eletricista você tem que pagar um monte de coisa é a mesma coisa na internet então assim se você não sabe o que fazer você tem que pagar e se você for comparar o negócio online tem um custo muito menor que o negócio físico você não precisa ficar pagando aluguel no máximo é hospedagem do site que é 20 conto você não precisa ter sistema de segurança nada do tipo porque não pode ser roubado igual uma padaria você não precisa ter um monte de funcionário só para o negócio começar a rodar e rodar no prejuízo entendeu então assim o negócio online tem o seu investimento não é dinheiro fácil mas também é muito menor do que o negócio físico é isso que a gente tem que enxergar às vezes a gente acha que é a terra a terra mais maravilhosa que tem e realmente é incrível mas também não é uma terra gratuita ela cobra esforço ela cobra dinheiro tá bom então coloca tudo isso em prática junto tudo isso junto junta tudo isso junto é bom né mas você coloca tudo isso na mesma panela faz uma mistura legal que você vai perceber que vai dar bastante certo a combinação porque você vai ter diversas fontes de renda dentro do seu próprio blog um forte abraço então e a gente se vê na nossa próxima aula até já tchau tchau outro ponto muito importante que a gente tem que analisar aqui é você tem que criar outros assets para o seu blog outros pontos fortes ali você não tem que depender só do tráfego porque imagina vamos supor que ocorra uma atualização do google e e o seu blog ele caia de posição você perca um monte de ranqueamento de palavra-chave você vai surtar? vai mas se você tiver um perfil no instagram forte se você conseguir ter tráfego de lá se você tiver uma lista de e-mail de newsletter você não vai precisar tanto do tráfego do google entendeu? então é importante você começar a diversificar também o seu investimento em volta do blog o blog é o seu principal? é beleza mas o que você pode fazer em torno disso que vai dar mais sustentabilidade para o seu blog? no instagram você pode jogar nos stories o link para a pessoa ir para o seu blog você pode colocar post no feed e dizer assim continue lendo no blog então você consegue gerar tráfego por lá também facebook é a mesma coisa e-mail incrível e-mail é uma das melhores formas que tem até de vender então é pensar que tudo que envolve tráfego é válido não só o google mas também as vezes colocar os podcasts de uma outra plataforma de podcast no spotify a pessoa ouve no spotify e ela vai aonde? procurar o seu blog você pode indicar lá no no meio do áudio né galera? você está gostando? entra no blog tem mais informações por lá então quanto mais gente você conseguir jogar melhor e assim você não fica dependente só de uma fonte de tráfego só do google você não fica refém o que é o que é terrível quando a gente fala de um negócio online porque a maioria dos negócios que a gente cria são baseados em terrenos dos outros por exemplo a gente aqui na empresa tem muito curso na Udemy se a Udemy falir a gente vai perder um monte de aluno a gente vai perder uma receita mas beleza tudo bem a gente tem a nossa própria fonte de receita a gente tem a nossa lista de e-mail a gente tem o Instagram a gente tem o tráfego beleza tráfego no Facebook se o Facebook cair eu sei fazer tráfego no Google se o Google cair eu sei fazer tráfego no Tabula então quanto mais você conseguir ser forte como marca e menos dependente de outras empresas melhor para a saúde do seu negócio tá bom? então por isso que também é importante você investir na sua imagem por exemplo na época que eu tinha o VictorPalandre.com eu investi muito na minha imagem a ponto do blog depois ele deixar de existir mas a figura VictorPalandre conseguiu muitos clientes a figura VictorPalandre fundar a agência a figura VictorPalandre palestrar em eventos palestrar na Afiliados Brasil fazer o próprio evento entendeu? então tudo surgiu do blog mas depois que o blog serviu de ignição ele deixou de ser necessário já que outras coisas emergiram dali então não é que você vai matar o seu blog no futuro não é isso que eu quero dizer mas também você pode criar outras coisas a partir do blog que vão ser ainda maiores do que ele desde que você faça um trabalho legal aí diversificando combinado? é isso então qualquer dúvida é só falar um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula até já tchau tchau Victor de novo aqui como que você tá? bom pra gente aí encerrando terminando esse nosso curso fico feliz que você esteja aqui até agora agora quero falar um pouco de mentalidade tá? eu conheci muitos blogueiros que foram reis mestres na época que que o SEO era barbado aqui no Brasil então eu conheço gente que em 2003 que eu conheço um que foi um dos primeiros a receber no Brasil lá em 98 99 ele já recebia cheque do Google AdSense aqui no Brasil em 2003 2005 eu conheço a galera que nadou essa onda e ganhou muito dinheiro imagina nessa época onde as coisas eram muito mais baratas do que é hoje você fazer 100 mil reais por mês 200 mil reais por mês meio milhão por mês eu conheci gente que mostrou print que ganhava 500 mil reais por mês com o blog imagina quanto de dinheiro não era naquela época isso né sobrava muita coisa por isso que tá rico até hoje e o que acontece essa galera tem uma mentalidade muito legal essa é a mentalidade primeiro focado no dinheiro então esse teu blog eles tinham lá o projeto deles eles queriam fazer o negócio dar dinheiro então se tinham que usar headline um pouco mais agressivo eles testavam enviam gerava curiosidade clickbait dava visita e dava dinheiro eles faziam se o objetivo era gerar marca beleza eles tinham que produzir muito conteúdo eles produziam muito conteúdo então o que eu percebi é que eles eram muito focados no resultado não importava o quanto isso tirava de energia o quanto isso dependia deles eles focavam no resultado ok isso tá dando certo esse blog deu certo fazendo desse jeito eu vou fazer mais 10 blogs desse jeito vou fazer mais 20 mais 30 eu conheci gente que tinha 300 500 blogs imagina 300, 500 blogs dando uma média de 1 dólar cada um por dia são 500 dólares por dia daí por exemplo vamos supor que na época tava 2 pra 1 500 dólares dá mil reais por dia mil reais 30 mil reais no mês então assim chutando que era 1 dólar então tinha aqueles que davam 100 dólares 200 dólares 500 dólares por dia ou seja eles entendiam que o que eles pegavam dava certo eles iam lá e replicavam pra fazer dar mais certo então é um processo meio robótico se você for perceber então o blog ele trabalha muito bem com esse processo robótico é você achar a veia achar o seu caminho o seu fluxo olha quando eu planejo o conteúdo eu faço desse jeito eu planejo a 10 conteúdos vai sair desse jeito eu gosto de palavra-chave de cauda longa então vamos separar todas as palavras-chave de cauda longa vamos listar todas vamos colocar ordem de prioridade vamos publicar 1 2 artigos por dia se for possível e assim trabalhar de um jeito menos emocional e muito mais racional muito mais focado justamente no resultado essa era uma mentalidade muito forte que eu reparei neles outro ponto também é que eu vi que eles sempre estavam estudando coisas que o pessoal ainda não estava vendo então eles que conseguiram se manter no auge por muitas vezes 10, 15 anos é porque eles estavam sempre acompanhando lá fora porque os Estados Unidos está sempre muito à frente da gente então se você consegue ver nos Estados Unidos o que está acontecendo hoje provavelmente se você começar a aplicar isso no Brasil você já vai estar muito na frente da galera então eles já viam beleza o que o pessoal está fazendo de SEO lá fora e assim eles começaram a conhecer ferramentas que pouca gente no Brasil conhecia começaram a assinar também serviços e outras coisas que poucas pessoas sabiam da existência então isso já levou eles a ter uma vantagem competitiva e assim eles iam para fora iam em eventos muitos deles foram até o Google porque ganhavam muito dinheiro o Google às vezes até pagava a viagem para eles irem lá conhecer então eles tinham essa facilidade de transitar pelo inglês e conseguir trazer conteúdo mais novo então eles já sabiam beleza estão fazendo isso lá fora estão criando link building dessa maneira estão fazendo assim estão fazendo assado estão investindo assim e aí eles conseguiam ter essa vantagem sobre a galera dessa forma assim você vê que isso tem um padrão robótico e eles sabem o que dá vantagem competitiva era só eles fazerem aquilo mais e mais vezes com mais excelência que os resultados viriam em maior quantidade então eu quero que você tenha um pouco dessa mentalidade também de estar buscando informações antes de chegar de você estar sempre à frente da galera de você buscar se destacar se diferenciar para não cair no mesmo no mesmo poço no mesmo saco que todo mundo porque senão você vai brigar numa concorrência que está num oceano vermelho agora se você conseguir se destacar diferenciar um pouco usando alguma coisa que o pessoal ainda não viu você vai para um oceano azul e você vai conseguir nadar nessa grana por bastante tempo antes que a galera comece a perceber isso e vá se tornar seu competidor por lá também tá bom? Bom, é isso então bora trabalhar também não só a questão operacional mas também mental porque faz toda a diferença para o sucesso de um negócio um forte abraço e até a próxima aula tchau tchau Olá, aqui é o Victor Paland bom, e agora quais são os próximos passos aí, né? O importante agora é você sentar pegar todas as anotações que você teve ao longo dessas aulas e organizar tudo eu sei que eu dei cinco caminhos para você monetizar o seu blog talvez sua cabeça esteja uma montanha russa de informações pensando ah, esse parece melhor ah, esse parece melhor esse parece melhor no fim das contas todos são ótimos caminhos eles só demandam habilidades diferentes por exemplo vender acesso a área exclusiva de blog vai depender que você foque muito mais na qualidade do conteúdo muito mais na empatia na simpatia com a galera no carisma para a galera gostar de você e querer pagar para continuar vendo enquanto a venda de infoproduto como afiliada não requer simpatia não requer nada disso ninguém precisa gostar de você ele só precisa entrar no blog ler o texto se convencer e comprar o produto diferente de um espaço publicitário em que o ideal é você construir uma marca para as pessoas elas quererem anunciar no seu site porque ele tem algum tipo de relevância ou autoridade no segmento então todos os caminhos funcionam eles só dependem de habilidades e estratégias diferentes então vai muito do que você gosta de trabalhar é isso que eu percebo muito na galera nos meus amigos blogueiros o que acontece assim eu tenho esse estilo de trabalho eu me dou bem dessa forma então eu vou fazer desse jeito não é você tentar mudar o seu jeito para se adaptar é você entender quais são as suas qualidades suas deficiências e você apostar nisso por exemplo ah eu não tenho paciência para construir uma marca não quero nada disso então esquece a ideia de vender a área exclusiva do blog dificilmente isso vai dar certo vai para ser afiliado vai vender produto entendeu talvez isso é melhor ah não eu não quero ser afiliado não acho legal essa coisa não eu também não quero ganhar dinheiro com o blog eu quero conseguir clientes beleza então foca nessa parte de trazer clientes para o seu serviço tudo questão de você ver qual que você se adapta mais e aí você coloca em prática eu dei a ideia de você colocar o 5 em prática e acho isso um ótimo caminho para o futuro mas ordene por prioridades por exemplo ser afiliado de produto físico e produto digital que foram os dois primeiros caminhos eles são um pouco bem parecidos são similares então você pode começar por um e depois já migrar para o outro e você já vai ter duas formas sem mudar muito a estrutura do seu blog agora para adicionar os outros você vai ter que trabalhar um pouquinho mais em alguns outros pontos então talvez fique mais para o futuro o ideal é você planejar direitinho para você saber onde você quer chegar e como você quer chegar não tentar ganhar de todas as formas eu já tive esse problema no passado eu quis ganhar dinheiro com AdSense eu quis ganhar dinheiro com Hotmart eu quis ganhar dinheiro com o Freela eu queria ganhar dinheiro de todos os jeitos por quê? porque eu via que ah o fulano está ganhando muito dinheiro com isso então eu vou para lá o fulano está ganhando muito dinheiro com isso eu vou para cá e a gente fica perdido porque tudo dá certo mas tem que encontrar o que dá certo para você tá bom? então esse é o próximo passo comece a se organizar se você se sentir perdido e precisar de ajuda me mande essas anotações que eu te dou um esclarecer eu te dou aí alguma ideia e a gente vai tocando isso juntos combinado? então um forte abraço e até a nossa próxima aula tchau tchau Olá aqui é o Victor e chegamos a última aula muito obrigado pela atenção muito obrigado pela confiança por ter ficado até aqui é um prazer enorme fazer parte desses minutinhos que a gente teve juntos dessas horinhas juntas e acima de tudo eu quero que você coloque em prática para você ver isso dar certo e a gente ter uma carreira e uma prosperidade juntos e eu conseguir te ajudar cada vez mais você me ajudar também a gente vai trocando figurinhas tá bom? uma última informação que eu quero dar um último ponto é que quando o seu blog começar a vender bastante o ideal é que você esteja preparado para isso então no começo pode ser que você comece com pessoa física uma renda extra vai ganhar duzentinhos trezentos, quentinhos milão beleza mas na medida que você for ganhando mais o ideal é que você regularize isso então comece a pensar como criar um negócio a partir do seu blog onde você quer chegar você vai conseguir falar desse tema por muito tempo o blog vai servir de ignição para quê? o que você quer construir com o seu blog? o que você quer que as pessoas se lembrem quando ouvirem o nome do seu blog? você quer focar em produtos? você quer focar em serviços? qual vai ser o CNPJ que você vai abrir? entendeu? porque se você quiser vender produto físico você vai ter que abrir um CNPJ se for produto digital é outro CNPJ se for serviço é outro CNPJ se for livros outro CNPJ você consegue até algumas isenções então é interessante você já começar a orquestrar isso porque é aquilo que dizem Alice nos País das Maravilhas se você não sabe para onde você quer ir qualquer caminho serve então é interessante que agora você tem um panorama de onde você deseja chegar para desde já você trilhar o caminho certo porque não adianta você fazer algo muito bem feito que nem precisava ser feito essa é uma frase que eu gosto bastante porque beleza nossa eu acertei a mão eu consegui vender bem como afiliado mas no fim das contas eu queria vender meu serviço então assim ok foi um colateral até que legal mas no fim das contas você não conseguiu atingir o objetivo que você estava buscando então planeje desde já e acima de tudo tenha consistência tenha constância disciplina às vezes vai ser difícil às vezes você vai ficar bravo você vai pensar assim caramba eu estou aqui passando tanto tempo com esse blog eu vejo esse blog vagabundo concorrente meu com mais visitas acontece é normal então mantenha-se firme mantenha-se focado que com o tempo as coisas vão dando certo e você vai perceber que todo esforço vai ser válido um dia tá pensa sempre no médio e longo prazo que é o certo aí pra você construir um negócio de verdade e um blog não é só um blog não é só uma renda S pode se tornar de fato um super negócio pra você tá bom então é isso muito sucesso te espero numa próxima oportunidade aí me acompanhe no instagram arroba palandivictor também dê uma olhada lá na escola de copy nossa não sei se você já tem o meu livro também mas compensa você dar uma olhada nele tô até com ele aqui na mesa o copyright descomplicado vê se você curte também tenho certeza que você vai gostar ele fala de venda de persuasão enfim a gente pode continuar junto aí de diversas formas siga seu coração que vai dar tudo certo até a próxima então tchau tchau